Cada vez que me alembro do tempo que fui governador, das pruezas que eu fazia em cima do servidor. Sinto uma saudade imensa, uma vontade de votar pra diminuir o salário e ver esse povo chorar. Professor que entrava em greve, eu mandava demitir. Sindicalista do PT, eu nunca recebi. Fiz asfalto suizal e fechei o HGG, não sei pra que, tanto hospital. Hoje, porém, com tristeza, vejo essa modernidade e não sei pra que progresso. Nunca vi necessidade. Foram quase 60 anos mandando e desmandando neste Goiás sem fim. Porém, chegou o dia que o eleitor apartou-se de mim. Fizemos a última viagem pro interior de Goiás. Fui eu e o Armando Vergílio, Ronaldo Caiado veio atrás. Viajamos muitos dias pedindo o voto do povo. Mas ninguém quer votar nesse trio. Vou ser derrotado de novo. É desgrita.